E só sobrou o XXX, sozinho. Olha o que o XXX fez! Maravilhoso, olha o XXX! Pode ser que ele não acreditava no sorteio, mas ele tava pronto praquilo. Então a oportunidade chegou, bateu na porta dele, opa, no bruseiro apelando aqui. E aí meu parceiro, tudo bom? E aí, como você tá? Tudo bom? Tudo bom, parceiro. Pô, foi difícil de te achar, hein? Vou falar pra você, hein? Eu nunca imaginei que ganhar um iPhone ia impactar tanto na minha vida. Isso me deu um gás muito forte. Desde pequeno, minha vida foi em jogo. Sempre gostei mais de jogo de FPS mesmo, jogo de tiro. Sempre foi uma família unida, eu e o Caio, o pai dele. O pai dele foi muito presente na vida do Caio. Sempre foi um bom pai, foi carinhoso. Quando o pai dele foi embora, afetou muito, assim, a estabilidade dele. Porque como ele era um filho muito unido com o pai, então pra ele foi uma coisa muito difícil. Eu e ele, a gente foi criado juntos, né? E pelo fato da minha mãe trabalhar e ficar com a minha tia, a gente teve uma ligação maior, assim, mais de irmão do que de primo. Eu acho ele uma pessoa muito forte. Ele poderia ser uma pessoa vitimista, usar dos problemas dele pra se tornar alguém não tão bom na vida. Mas não, ele fez dos problemas dele uma motivação pra ele crescer, pra ele ir atrás. Eu tenho muito orgulho que o Caio, ele é um filho bom. Porque nós moramos aqui em periferia. Aqui oferece muitas coisas. E o Caio, ele focou no Free Fire. A questão de crime nunca passou na minha cabeça. Porque sempre eu fui mais na minha, mais em casa. E aí você, na quebrada lá. Você foi lá na casa dele. É, agora eu lembrei, lembrei, pô, lembrei. E aí, tá suave, mano? Você tá na Saratini aqui de agora? Pô, legal. Suave, Lecote, como é que você tá? E aí, vambora gravar? Ah, eu vim de quebrada, assim como o Caio, tá ligado? Tipo, ele mora numa quebrada do lado da minha. Pra quem não sabe, eu moro em São Paulo, Zona Sul. Graças a Deus aí, dois moleques que saíram da comunidade. Um representando o Fluxo, outro representando a Team Liquid aí. Uma das maiores orgs do mundo. Muito foda. Sempre era elogiado, tudo. Mas meu celular nunca me ajudava. Troquei de três celular, três vezes. Aí eu comprei um celular pra ele, um Samsung. Com dois meses que ele tem o celular, foi roubado na escola. Meu último celular que eu comprei pra focar no jogo, travava. Aí meio que criou uma dívida pro meu pai e minha mãe, que não tinha uma condição muito boa. Uma semana depois eu ganhei o iPhone. Mas ó, achamos aí o Caio, foi difícil de encontrar a tropinha, mas parabéns aí molecão, tudo de bom pra você. Todo seu, fechou? É nóis, tamo junto. Sempre gostei muito disso, até porque o sorteio serve como você recompensar os seus fãs por sempre estarem te acompanhando e tal. E cara, a partir do momento que eu recebi lá a notícia que, pô, moleque mora lá do lado dessa quebrada. Eu falei, mentira, mano. Até o momento que a gente achou aí e entregou o celular pra ele. Mas foi irado. Era milhares de pessoas, você tinha noção que você tinha uma chance de ganhar? Como é que foi? Ah, não tinha, sei lá, não tava com uma confiança tão grande. Porque tipo, um sorteio de um Instagram tão grande como o Corinthians, é meio difícil de acreditar. E tipo assim, eu comentei só uma vez, né? Eu lá, vai que? E do nada chegou a mensagem do Corinthians, você ganhou. Aí eu já ganhei o quê? Ganhei. Aí eu fui perguntar. Aí o iPhone 11, aí já fiz trinchão, comecei a gritar. Sei, sei, sei. De boa, comentei uma vez e acabou dando no que deu, ganhei um iPhone do Nobru. Depois eu ganhei o celular, comecei a acreditar mais em propósito. Foi muito emocionante no dia que ele veio. Eu vi a emoção do Caio. Caio tremia. Eu acho que ele tava muito nervoso. Eu falava, calma filho, é só o Nobru. Mas o Nobru é famoso, né? Mano, não imaginava, tá ligado? Não imaginava. Até porque a maioria dessas pessoas que participam de sorteios são pessoas ali carentes, sabe? Que às vezes tá precisando de uma coisa ou outra. Então a probabilidade das pessoas pegarem aquilo que elas ganham e vender e tornar uma renda financeira ali é grande, entendeu? Mas não, você vê que pra ele serviu de outra forma, graças a Deus. Foi algo que incentivou e fez ele acreditar mais ainda no sonho dele que vem dando certo aí. Fez muita diferença, muita diferença mesmo. Fala galera, sejam bem-vindos à última semana. Lembre-se de ter esse controle de respiração, comunicando e confiando nos outros, tá? É muita gente brigando por poucas vagas. Então a gente tem que entrar ligado, esperar tudo e todo mundo. Esperar a marcação, esperar o time cair no mundo. Do nada a gente saber o que fazer. É isso. Tô com isso. O que vai ser, tá? Tô com isso. Sempre cair no... Tô com isso. Tô com isso, tô com isso. Tô com cair no... Muita bala. Olha a Ruta. Não quer deixar... Passar a oportunidade, mas acabou bobeando ali a Team Liquid. A gente não tá precisando não. A gente não tá precisando não. A gente não tá precisando pra dar bola lá pro Silvio. Faz um avanço que é conseguir os abates pra cima deles! E Morton Force manda pro Lobbiting Liquid! A partida é na nossa mão, de verdade. A gente tá perdendo partida que tá boa pra nós. Vamos pra cair! A gente já tá devendo 10 pontos, cara. 10 pontos. Precisa reagir, cara! Vamos lá! E olha o lança, moço! A Cazinha precisa ficar esperto. É encontrado e contabiliza o abate! A gente tem que ir bem de qualquer forma. A gente só tem mais um dia. É quinta-feira, último dia e sábado final. Vamos acordar. Nesse campeonato inteiro não teve um dia que a gente foi excepcional. Não teve um dia. Se a gente pegasse o campeonato inteiro pra que valesse a final, não teria um dia que a gente teria passado. Nossa, o máximo de pontos foi em 62, né? Foi em 61, né? Porque dependendo do caso a gente vai ficar fora da final, cara. Então acaba. Acabava a quinta pra gente. Hoje tem que ser o nosso melhor dia. Hoje tem que ser o dia de dar tudo, de fazer tudo que tiver que ser feito independente de qualquer coisa. Na merda a gente já tá. Vamos conquistar essa vaga aí. Ou a gente faz 72 pontos dependendo só da gente ou a gente tem que depender dos dois. Tem o da M2 e bora ver se eles conseguem aí conquistar esse buia. Olha o 6 na gravação. Top 5, 0 kill. Gel no pé, qual lado? Tá ligado? Eu fiz isso. Não, mas você deve ter caído, velho. Não, 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 hoje que faz um giro. Não, 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 hoje que faz um giro. Buscar, garantir as eliminações. A tropa do bruxo tem dois abates. Três jogadores para esse finalzinho de jogo e tem mais bala. Team Liquid cair também, sétimo lugar pra eles. Os caras tão caçando a gente. A gente tem que escolher com quem vai cair trocando. São essas opções que a gente tem. A única coisa que eu quero de vocês, né, é que vocês joguem junto, independente de quem a gente for fazer agora, sem independência. Eles, independente de quem for. Bravo! Um, dois, traga, Saldir! O último jogo de hoje. Nossa última partida dessa semifinal da LBFF Série B. A gente tava quanta diferença pra eles? Oito, oito. Mas a gente tem que fazer o nosso aí. Vamos lá. Sim, sim, sim. Fiar na doze. Pra confiar na habilidade, vai pro Rush. Colocou ali o player no chão. A Cacim tá jogando demais, hein, galera. O A Cacim tá jogando demais. Nicolas, aí o jogador quer fazer a diferença. Mas elimina. Tá sozinho. Olha o Izzy. O Izzy ali não para. Não para, dispara o Izzy. Impressionante. Ender, segura mais uma granada. Team Liquid cai. Quarto lugar, não sei se foi suficiente. Eu jogava todo mundo com a casa, eu jogava todo mundo pra paz. A gente tinha feito uma pré-temporada muito boa. Ganhou os títulos, jogou, jogou bem. Depois foi começando a aparecer coisas que não sei nem explicar. Parecia um time que nunca tinha jogado nada, por muitas vezes. Nunca tinha jogado competitivo, muitos erros amador, muitos erros bobo. Que a gente, por vezes, tentou consertar, insistia nas mesmas coisas. Às vezes, entrava por um ouvido e saia pelo outro. Apesar de ter certeza que todo mundo deu o seu melhor aqui, infelizmente não foi o suficiente. Não tem muito o que falar agora. Acho que tá muito recente, muito doído ainda pra todo mundo. Independente do resultado, eu acredito que vale muito vocês pegarem a experiência. Se tá incomodando agora, usa esse incômodo pra te fazer crescer. Foram detalhes, né? No final deu o que? Três pontos? Três, dois por aí. Dois pontos, três pontos. Isso pode ser um... isso é uma coisa... é uma coisa mínima, certo? Só que... quando a gente olha no longo prazo, no último dia que fecha a conta, faz toda a diferença. Os caras, naquela queda de zero ponto, se machucou muito, fez falta. Só que a gente não esperava que os caras iam fazer o que eles fizeram. Os caras atravessaram o mapa pra buscar a gente, mano. Infelizmente, faz parte do jogo. E é o que o Claudinho falou, o que o Souto falou. É uma somatória do campeonato. A gente teve dias muito irregulares. Hoje a gente fez um dia bom dentro das circunstâncias. Fomos buscar os caras. Infelizmente, não deu. E aí, como o Claudinho falou, usa isso pra crescer. Porque esse gosto de derrota é horrível, mano. É horrível. Tem um bagulho que eu mais odeio na vida é perder, cara. Então, não usem isso pra nunca mais sentir esse gosto, velho. Porque o da Vitória é muito mais gostoso. Muito mais. No caso da Team Liquid, que eu acompanho a história dentro do cenário e tudo mais, foi o primeiro rebaixamento da história da Team Liquid, entendeu? Então, você vê que uma ARG aí que tá em diversos jogos há muito tempo e nunca foi rebaixada. Mas aconteceu no Free Fire. E a única coisa que eu tenho pra falar pro Caio e pros outros jogadores também da equipe é que, cara, não é feio você cair, entendeu? Então, você tem que se levantar cada vez mais forte dessas quedas. Porque eu costumo falar que as melhores vitórias ainda derrotam. Eu, como sou de periferia, sonho de vários moleques. Querer dar uma casa pra minha mãe. Meu sonho, penso muito nisso. Conseguir ajudar minha mãe. Dá saudade, assim, de estar em casa, então? Dá, dá. Sinto muito saudade de minha mãe. Tente saudade do meu pequeno. Eu só tenho gratidão, entendeu? Gratidão por ele, pelo Timo também. Que, assim, ele, esse dia, falou pra mim, mãe, tô tão feliz, mãe, tô tão feliz. E ele falando e eu chorando. Falei assim, ai filho, tua felicidade é a minha. Ele tá deixando todo mundo muito feliz e a gente acredita muito nele, no potencial dele. Enfim, só desejo que Deus abençoe a trajetória dele, porque é só o começo. Ah, eu acho que um incentivo aí pro pessoal de casa é, tá aqui na minha frente o incentivo, tá ligado? Aqui tá um moleque que participou de um sorteio, ganhou e nunca desistiu do sonho dele. Tá sempre correndo atrás aí e tal. E eu não digo pra ele que, ah, você chegou no ápice da sua carreira. Muito pelo contrário, você ainda tem muita coisa a conquistar. Mas assim, hoje em dia tá em Latin League, que a gente tá representando muito bem. Creio que vocês de casa aí também tem esse potencial pra tá representando. Tá aqui sentado do nosso lado também, contando a sua história. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto